Salve galera, como vocês estão? Começar um vídeo um pouquinho diferente no canal porque chegou um... não sei nem se eu estou filmando certo chegou um negócio que a gente estava esperando muito, muito, muito deu muita confusão para comprar, muito rolo mas chegou e eu vou mostrar abrindo a primeira caixa e depois a gente vai abrir o resto só quando estiver na casa do digníssimo essa aqui vai ser a primeira parte depois eu vou levar para lá vamos lá, não reparem na bagunça uma caixa grande, brossa não sei nem onde é que abre, gente, a caixa opa, estou filmando legal acho que é aqui gente, isso aqui é muito difícil lembrando que eu não tenho um negócio para apoiar o telefone ai deixa eu tentar virar a caixa assim está de ponta cabeça, estou abrindo a caixa e ponta cabeça vamos cortar aqui do outro lado e ainda o cara veio entregar e já ficou muito, muito, muito desconfiado perguntando ah, que a senhora é do Guilherme? falei, moço fui eu mesmo que fiz a compra pois eu fiz, pois eu paguei quer dizer, não paguei ainda, mas pagarei e é isso vamos ver o que tem isso, parabéns está de ponta cabeça aí vira o negócio não sai o que vai sair daqui? será que eu posso puxar aqui? e não vai rasgar? será? melhor não, né? vamos lá, vamos lá vamos lá aqui está ó violência fantasiosa beleza, maravilhoso e aí, e aí, e aí o que está vindo? o que está vindo? o que, o que, o que? chegou o bichão chegou o nosso querido finalmente esse é um investimento do do canal deixa eu virar a caixa e é isso, gente ali tem dois jogos que é o Palme Aranha e o Demon Soul se não me engano e a gente vai ainda na segunda parte do, do vídeo que o videogame está na minha casa vou levar para a casa do Odigníssimo e a gente vai abrindo lá a caixa quero testar quero testar hi vocês piscaram eu já estou em outra casa você aprendeu a falar inglês? é how are you? meu Deus ó o Boku osgando lá no fundo isso parabéns desde uma tela deixa eu tirar minha cabeça estou eu fazendo aqui o meu trabalho de cameraman podemos ver o meu petrecho exótico aqui porque como diz o nosso amigo Ludovico profissionalismo a gente vê por aqui meu celular está sem bateria e não temos uma câmera profissional para gravar vem aqui do canal aparecer olá vamos mentir que a gente vai fazer um unboxing? vamos vamos porque a gente gosta de enganar vocês exatamente já abrimos um negócio? já abrimos começamos a gravar ficou uma bosta estamos gravando de novo acabou exatamente e a gente foi comer a gente estava com fome e é isso vamos fazer um unboxing? não vamos por quê? porque a gente abriu a caixa que a gente já tinha começado a gravar o vídeo acabou a bateria do telefone e vê uma caixa dentro da outra caixa olha lá o Pro vem assim também o que é o Pro? o Playstation 4 vira do outro lado a caixa para eles verem o Playstation 5 o Playstation 4 isso aí muito bem detalhe que foi o quem que deu esse Playstation 5 para a gente? quem? o Iud? o Iud? foi ele veio trazer mostra a participação do Jonathan de volta o Jonathan está participando do vídeo é claro que ele não vai mandar um oi porque não tem como ele saber que ele está ao vivo vamos falar para ele mandar um oi aqui a gente é assim a gente é a realidade do povo brasileiro o que que vem na caixa? vem manual manual que a gente não vai ler tem um cachorro ali olha lá manda um oi oi manual que a gente não vai ler porque tem dois não sabemos um é o guia de segurança e o outro é o guia de início rápido precisamos ler vem o que que é isso o cabo de força o cabo de força que a gente pode usar o do Playstation 4 que é o que? não não pode usar o do Playstation 4 não o do Playstation 4 é bem mais robusto que esse olha esse aqui olha lá esse aqui parece o do Play 1 lembra do Play 1zinho o pequenininho? tinha uma versão que era um desse daqui e o outro que era só aquele encaixe tipo de notebook sabe? aham olha gente se tiver tremendo é o meu malu de Parkinson que mais que mais vem aí? vai de mim vem o controle tutorial que inclusive bons tempos onde vinham dois acho que era o que? parou no que? no Play 2? no 3 já vinha dois não no 3 já vinha só esse mais caro vinha dois gente que controle diferente é o que? é o que? é o que? controle diferente é o que? controle diferente gente a gente não vai ficar filmando a nossa muito a nossa cara por quê? porque como a gente não tem uma câmera profissional lógico não dá né? então a gente vai filmar o produto em si lógico que temos aí? cabo HDMI cabo HDMI que a gente pode usar não dá pra saber mas tomara que preste tá que isso? isso é o stagezinho pra deixar ele em pé pensei que era um disco de pizza não não é um disco de pizza pensei que era um porta-espelho olha lá olha o que tá fazendo o Boris tá se preparando pra olha lá o Boris a gente cadê a almofada dele do Breno? pra ele chuchar na almofada do Breno cadê? olha o seu de minha mãe ela não gosta deve tá dentro do guarda-roupa tadinho viu? tá dentro do guarda-roupa tem mais nada? tem aí tem aí 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 o que abre? quebrou a caixa toda pra achar um USB-C? USB tipo C porque pra quem não sabe agora o controle é carregado USB tipo C vamos usar? não porque já tem o cabo que carrega meu celular não vamos usar sim porque só tem o que carrega o seu celular a gente tem esse tem o do microfone a gente pode usar só o que carrega meu celular tá filmado aí? tá filmando porque não estaria câmera meia pai você seguiu as instruções da caixa? sim aqui seguiu bosta nenhuma temos agora um belo forno de micro-ondas parece um ar-condicionado temos um ó como vem bem embrulhado sabe aquele ventilador em pé? é um purificador de ar é tipo isso olha o tamanho disso temos um purificador de ar agora que beleza tentar filmar os detalhes pra vocês deixa eu aumentar um pouco mais do do coiso ele tá tombando segura deixa isso aí vai cair o cachorro ainda balança a cama tá fazendo barulho na sala é assim mesmo é o potegaste é o encosto é a tia a tia ela fica muito brava quando eu conto coisas aqui mostra aqui mostramos a parte de trás parabéns viu caiu já fez um manual botou o cotovelo no controle dedo na câmera vai ok ele bateu o nariz na caixa já desistiu não vai dar pra ver aqui porque tá escuro é não vai não vai é mas aqui temos a entrada de energia energia a entrada HDMI exatamente uma entrada do cabo de internet duas entradas USB USB aqui USB 3.0 é e mas tá demais isso aí viu tem um buraco aqui que eu não sei pra que é esse buraco aqui temos um símbolo do Playstation do U de Playstation aqui que poderia ter o que? LED um LED um LED acendeu um LED aqui um RGB alguma coisa a Sony não me perguntou se eles tivessem perguntado eu tinha falado aqui a gente tem um cachorro que veio junto na caixa você falou que é a versão de disco? é muito bem viu Boris parabéns aqui a gente não a gente ó vou falar um negócio pra vocês aqui a gente nessa casa aqui a gente não é respeitado olha lá ele faz o que ele quer ele vai vir aqui de novo esse bosta olha lá que é a gente não tem respeito a casa é do a gente mora junto assim que você ia falar outra coisa o que? o que é? voltando olha o nosso um boxe de pobre temos aqui uma entrada USB-C? não parece ser uma entrada USB-C porque tem dentinho mas é assim é? é é temos outra entrada USB normal e aqui a gente comprou a versão de disco claro tem discos e aqui tem dois piruzinhos aqui que também eu não sei pra que que é um é o que liga o outro é o Eject muito bem muito bem já avisa o pessoal que tem só 825 G é é você fala dois games e termina os dois games aprende a fazer com igual o lodinho pega o game tira leite de pedra e aí você passa de parte pra outra aí a gente tem a PSN que a gente pode baixar joguinhos e temos os dois que que a gente comprou junto mas o problema é esse não tem memória nenhuma o videogame e é isso aí a gente vai agora editar o vídeo e você vai fazer o que? o que? o que? ô menino aparece aqui porque isso aqui não é a câmera profissional não é que eu pensei que você ia entendeu? porque não cabe né esse é o celular não você ia virar a câmera é um negócio dinâmico perto ali vira filma mas você tá achando que isso aqui é o que? não presta atenção se você fizer assim aí mas e aí entendeu? coisa dinâmica cara aí eu viro pra tu não pô você só muda a câmera ele trava se mudar a câmera nossa mas que merda quer ver? gente eu não sei porque que eu olho aqui a câmera tá aqui ah leva tempo olha lá mudei mudou travou? travou ainda tá gravando? não aí você vai não tá gravando meu deus profissionalismo a gente se vê pra aqui você vai fazer o que hoje? hoje eu ainda vou decidir ou é que em middle hearts que já tava na nossa agenda ou a gente traz alguma coisa já testando o console podemos trazer alguma coisa testando o console? vamos fazer o que? ao guarder porque até o editado fazer tudo e na live a gente já tá jogando com ele e já tem mostrado ele e não falar mentira vai fazer o que? a gente vai fazer uma live da seguinte maneira mostrando instalação de sistema é vamos botar no OBS tá instalando o sistema mas é isso aí que a gente vai mostrar porque provavelmente vai ter atualização e tudo mais é e vai vamos colocar o jogo? vamos mostrar lá baixando 387 megabytes não e 387 megabytes tá bom você quer falar mais alguma outra coisa? não só pro pessoal aparecer na live rapaz você não agradeceu os seus inscritos por te doarem muitos dinheirinhos e é na verdade a gente tem que agradecer mais pra frente que a gente vai pagar ainda a gente pode a gente pode ficar devendo sem nadir pra gente pode porque se o Ciro Gomes ganhar a presidência a gente diz que vai quitar as nossas dívidas e ninguém mais vai ter o nome sujo é sério? é mas também não vou votar não me conquistou então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do nosso unboxing de pobre até porque a gente não é blogueiro não é as marcas inclusive Asus se quiser mandar um kit pra gente com a é o que? o kit novo DDR5 kit novo DDR5 com a placa mãe e o cooler e as memórias estamos aí abertos pra vocês mandarem o processador processador não o processador é outra empresa que manda não é eles se quiser mandar também pode mandar pergunta pro pessoal pede pra eles avaliarem é só quem gostou do meu do meu aparato aqui de cameraman quem quiser patrocinar melhorias no canal pra gente tem um aparato melhor é dá um joinha dá um like deixa aí o gostei o curtir os negócios todos manda pix pra gente detalhe que tem um violão do Mickey ali maravilhoso e o celular faz o que? o que? desfoca na minha cara e foca no Mickey é lá na puta que parou sério? ok beleza e é isso gente a gente vai ver se a gente abre alguma coisa provavelmente esse vídeo vai ao ar a gente já vai estar com tudo ligado aqui já vai estar jogando tudo porque vai demorar um pouquinho pra editar mas é isso você vai vir aqui finalizar o vídeo ou você vai ficar e continuar alisando? é estou de olho no meu filho novo é tivemos um filho gente é mas eu estou meio chateado porque o 4 vida está ali a gente nem usou direito inclusive eu sou muito apegado com esse pode ser o título do vídeo o que? tivemos um filho descobrimos um filho é quem sabe mentira estou gravida não é isso pessoal vem aqui falar tchau 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 tchau